O nosso encontro marcado dessa semana é direto aqui deste estúdio que você diariamente assiste aqui na Vale TV e também assiste na internet porque o programa é conhecido, está há 13 anos já fazendo parte do nosso dia a dia. Estou conversando com ela, a apresentadora do programa, diretora do programa que é o Arte e Cozinha. Eda Sefrim é consultora de gastronomia e etiqueta, apresentadora e diretora do programa de TV Arte e Cozinha, escritora, poetisa, pintora, colabora com colunas de etiqueta para revistas, tem diversos livros editados, o mais recente lançado agora é o livro Etiqueta e Comportamento Social e é a idealizadora de projetos de mesas que inclusive a gente está durante essa semana conversando com a Dona Eda porque ela vai estar mais uma vez lançando o belo projeto que são as mesas de Natal que a gente vai conversar durante essa semana, trazer todo o serviço para você e prestigiar lá na Conline Estramontina. Além de mesas de Natal, ela é também a idealizadora do Mesas de Páscoa, Mesas de Primavera, Mesas do Brasil, que foi um sucesso no ano da Copa e também as Mesas Vintage e Presépios. São alguns, né? Eu só fiz um resumo aqui porque se eu fosse falar todo o currículo da minha convidada, já ia ter terminado o bloco hoje, só ia voltar amanhã para falar com ela. Segunda-feira eu costumo apresentar um pouquinho, mas a senhora já é da casa, todo mundo já lhe conhece, são 13 anos de programa, é isso? Mas apresente um pouquinho da Dona Eda. 13 anos de programa, então muito obrigada pela visita aqui no nosso estúdio, fico muito feliz em participar do seu programa, mas iniciando um pouquinho, voltando aos nossos tempos idos, eu nasci em Estrela, em Novo Paraíso, que é município de Estrela e fazia desde aquela época algumas artes. Já veio desde pequeno isso? Desde pequeno já nasceu a gastronomia comigo, fazia bastante arte, inclusive na cozinha da minha mãe, que não podia nem chegar naquela época, porque naquela época eram outros tempos, diferentes dos tempos de atualmente. Então naquela época nossas mães não deixavam a gente mexer em algo diferente, que fosse mexer em cozinha e fogo, enfim. Então nós fizemos uma arte, a arte foi, a minha prima era muito amiga minha e nós então pegamos alguns ingredientes e montamos, fizemos uma receita de um bolo. Mas como a gente não tinha como assar o bolo, o que a gente fez? A gente era muito amiga, nós éramos da padeira da esquina, porque naquela época era tudo diferente, né? Todo mundo se conhecia. Então nós pedimos que ele assasse o bolo, né? E quando o bolo estivesse pronto, que ele desse uma subiu, né? Era o código. Isso. E aí ele assuviou, né? Nós ficamos por ali jogando sapata. Pra disfarçar. Pra disfarçar, né? Aí o bolo estava pronto, nós chegamos em casa e repartimos o bolo em três. Três partes. Uma parte pra minha prima, a outra parte pra mim e a outra parte nós vendemos no colégio, porque a gente já, né? Tava crescidinha, né? Para as nossas amigas, nossos colegas, né? E assim foi criada a minha primeira receita ali. Olha só. Interessante. E assim foi se desenvolvendo tudo, né? Aquilo já nasceu dentro de mim, né? É uma coisa que eu costumo dizer, né, Edu? Acho que a gente tem que nascer pra coisa, né? Tem que nascer, né? Porque é uma coisa que alguns anos passam, a gente deixa de fazer aquilo, mas aquilo fica sempre guardado. É o que prevalece, né? É o que satisfaz, é o que a gente se sente bem fazendo. A alegria de fazer, né? Esse tipo de coisa, né? Então tem muitas artes na minha vida. Muito bem. Essa é a minha convidada que vai estar conversando com a gente durante essa semana. Na semana que ela está lançando mais um, né? Mais um resbento. Dos projetos que a senhora é a idealizadora, é bom frisar bem isso. Isso. Essa aqui é a pessoa que criou esses projetos. E a partir dessa semana a gente vai estar ali na Conlines, na quarta-feira agora, fazendo o lançamento desse projeto que a dona Eda idealizou. Que edição mais ou menos já? Décima quinta edição. Décima quinta. Olha, é um percurso, né, bem trabalhado. Durante essa semana a gente vai estar trazendo todas as informações de como você pode prestigiar mais um Mesas de Natal, que vai acontecer esse ano na Conlines, Tramontina, a partir desta quarta-feira, dia 9. A gente volta amanhã conversando um pouco mais com o Eda Sefrin no Encontro Marcado desta semana.